Bom, a gente está hoje inaugurando o nosso momento free para falar desse cliente que passou um desafio bacana para a gente, que foi a Fugiro, que tem uma pegada extremamente forte para falar de ecologia, de sustentabilidade, um produto que é desenvolvido a partir de garrafa PET. E para a gente foi um grande desafio, lançar uma marca que já fosse forte com um quiosque num shopping onde tem um volume de Blumenauense visitando constantemente e a gente tinha que fazer com que tudo isso fosse um grande sucesso logo de largada. A Fugiro e Concept nasceu de uma ideia de fazer camisetas PET para o público consumidor, camisetas que tem um design diferente e acima de tudo com apelo ecológico. Cada camiseta que a gente vende retira duas garrafas e meia do meio ambiente. Não só camisetas como case de notebook e ecobags também. Quando nós começamos o projeto, já pensamos diretamente em a free tocar todo o planejamento de comunicação. O bacana de trabalhar com a Fugiro é um cliente que proporcionou para a gente uma sequência de trabalho muito legal. A gente conseguiu fazer as coisas num prazo legal e a gente conseguiu fazer cada processo muito cuidadoso. A gente partiu desde fazer os primeiros painéis, os primeiros estudos, tudo começou no papel, rabiscando, até chegar no material final, nas peças, no próprio quiosque que foi desenvolvido aqui dentro. Eu cuidei mais da parte de produção, sempre alinhada junto com o pessoal da criação e também ao planejamento. A gente teve o cuidado de, desde o início, fazer um trabalho agregado em várias áreas. Tanto assessoria de imprensa, enfim, a concepção do quiosque. Para o lançamento, houve um envolvimento muito grande da imprensa, das redes sociais. A gente fez um convite bem bacana, especial, que foi um convite desenvolvido. A embalagem de garrafa pet foi enviada, uma camiseta conceito para os convidados. Para o dia da inauguração, a gente produziu um desfile junto com a Vanessa Neuber, que foi quem criou algumas das estampas das camisetas da Fujiro. Foi muito bacana porque todo mundo pôde ver o resultado na prática, tanto do quiosque quanto da campanha e de tudo mais que foi produzido pela agência. Então, para a gente foi super gratificante fazer essa pegada unida, pegada de moda, assim, junto com a ecologia. E deu tudo certo, a modelo mandou super bem, a locação foi show de bola, as roupas estão muito bonitas. E agora vocês podem curtir aí as peças que tem, com anúncio, outdoor, buzzdoor. Agora vocês vão ver espalhadas as peças por aí, e tá super legal. E aí E aí E aí